Hoje é dia mundial de combate à tuberculose. Profissionais de saúde fazem um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce e o tratamento da doença. A tuberculose é uma doença contagiosa grave, transmitida de pessoa para pessoa, que afeta principalmente os pulmões e pode matar. Tem como sintoma maior a tosse por mais de três semanas, com ou sem secreção, mas pode causar também perda de peso, febre baixa e suor noturno. A tuberculose é uma doença de elevada prevalência em todo o mundo. É uma doença que acomete particularmente os pulmões, mas pode se manifestar em várias outras partes do corpo. A transmissão é por partículas que saem na saliva ou mesmo na tosse de pessoas contaminadas pela micobactéria. Mas os dados do Ministério da Saúde mostram que a incidência de casos da doença caiu 20% nos últimos 10 anos, chegando a 30,9 ocorrências para cada 100 mil habitantes em 2015. A taxa de mortalidade também foi reduzida em cerca de 15% no mesmo período. E o Brasil chegou com três anos de antecedência a uma das metas de desenvolvimento do milênio, de reduzir pela metade o número de mortes causadas pela doença até 2015. Apesar da queda, no ano passado foram notificados cerca de 63 mil novos casos no país. E para combater essa doença, uma das principais armas é a informação. Por isso, no Dia Mundial de Combate à Tuberculose, profissionais de saúde chamaram a atenção da população para esse tema. Aqui em Brasília, a ação aconteceu em vários pontos, como na rodoviária. Pensava que a tuberculose era alguns dias e depois acabasse, né? Mas não, existe um tratamento. O Ministério da Saúde também está fazendo campanha sobre a importância do diagnóstico e do tratamento em redes de televisão, rádio, mídias sociais e outros meios. O jogador de futebol Tiago Silva, que foi diagnosticado com a doença em 2005, recebeu tratamento pelo SUS e foi curado, agora é personagem da campanha. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. O tratamento para a doença é oferecido de graça em todo o país no Sistema Único de Saúde e dura pelo menos seis meses. É importante segui-lo até o final, mesmo depois da melhora dos sintomas. Qualquer sintoma respiratório, tosse há mais de três semanas, febre baixa, principalmente nos períodos da tarde, cansaço, perda de peso, falta de apetite. Essa tosse pode ser com ou sem expectoração, que as pessoas procurem um serviço para que as providências sejam tomadas o mais rápido possível. Hoje no Brasil existe uma rede de diagnóstico rápido da tuberculose com 160 equipamentos para exames em laboratórios. Para este ano já foram comprados 70 novos aparelhos e 250 mil testes para serem distribuídos. E aí E aí